E aí pessoal, beleza? Eu sou o Darlos Lima e hoje vou mostrar para vocês como é que você vai fazer para tirar print no Xiaomi Redmi 9 Estou aqui com o Xiaomi Redmi 9, tá bom? Aproveita e confere o unboxing dele aí, o link vai estar aqui no card e também link na descrição do unboxing dele aqui Nesse vídeo você vai aprender como tirar print deslizando três dedos na tela do aparelho Xiaomi Redmi 9, tá bom? Mas vai funcionar também em vários outros aparelhos da Xiaomi Para aprender como é só deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações Para ser notificado sempre que sai um vídeo novo aqui no canal Aproveita também e me segue no Instagram, já postei até foto lá tirada por ele aqui, pelo Xiaomi Redmi 9, tá bom? Então vamos lá! Bom pessoal, então para tirar print com três dedos na tela do Xiaomi Redmi 9 é muito simples pessoal Por padrão ele já vem habilitado esse recurso, tá bom? Então, estando na tela inicial ou então na tela que você desejar tirar o print É só deslizar os três dedos para baixo, assim na tela que já vai ser capturado Por exemplo, deixa eu entrar aqui na Google Play, qualquer tela que você estiver, você vai conseguir fazer isso, tá bom? Deslizando com três dedos na tela ele vai tirar o print Bem fácil! Agora se acontecer do seu aparelho não estar habilitado isso, você pode habilitar Para isso você vai nas configurações, deixa eu entrar nas configurações Aí você vai descer até a guia de configurações adicionais Aqui você vai clicar em botão de atalho E você vai notar que na opção de captura de tela já vai estar selecionado Deslizar três dedos para baixo, tá bom? Se não tiver essa opção já habilitado, é por isso que não está funcionando Aí você vai e seleciona a opção deslizar três dedos para baixo, tá bom? Se tiver qualquer uma dessas outras opções, você clica na três dedos e seleciona e pronto Já vai estar habilitado e você já conseguirá tirar o print ali com três dedos na tela, tá? Lembrando que é deslizando para baixo, tá bom? Não sei se funciona para cima, funciona não, só para baixo mesmo E é isso pessoal! Bom pessoal, se você ficou com alguma dúvida é só comentar aqui embaixo Se você tem alguma sugestão de vídeo para eu trazer aqui no canal Comente aqui embaixo também, tá? E é isso, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo E é isso, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo